Alô, tudo bom? Aqui é o Adão Cortaz. Eu estou aqui com o Daniel Evangelista. Ele é a nossa gestão de pessoas na Direto. Eu pedi para ele falar um pouco de um conceito que ele trouxe para a Direto. Ele vai falar um pouco a respeito de gestão do conhecimento. Daniel, o que é gestão do conhecimento? Explica para o pessoal porque isso é tão importante em uma organização crescer. Vou explicar da forma mais resumida possível, até para o vídeo não ficar muito longo. A gestão do conhecimento é você organizar todo o conhecimento que você tem do seu negócio e você multiplicar para outras pessoas. Por quê? Assim como as universidades, cada negócio possui as suas particularidades. Cada negócio atua, tem um campo de conhecimento tão grande, mas tão grande, que atua de fato em uma própria universidade. Então, eu posso até falar sobre o que a Direto produz. Os conhecimentos que a gente tem internamente, que fizeram com que a gente utilizasse os nossos resultados, eles não estão disponíveis no mercado, eles não estão disponíveis em universidades tradicionais. E daí a importância da gestão do conhecimento. Por quê? Quanto mais a gente cresce, quanto mais pessoas a gente tem entrando nessa estrutura, a gente tem que fazer com que essas pessoas entendam os nossos processos, entendam aquilo que a gente faz. Então, a gestão do conhecimento nada mais é do que gravar ou armazenar, ou pegar todo o conhecimento que nós temos e multiplicar para outras pessoas. e como que a gente criou um mecanismo para incentivar as pessoas a fazerem mais isso, que a gente pode falar melhor no próximo vídeo. Mas hoje eu vi que você mandou uma mensagem lá no grupo, incentivando a galera, porque que você fez isso e como que você vê esse trabalho mesmo de fazer com que a galera compartilhe. Beleza. Então... Beleza. Bora, bora, bora tirar. Legal, uma pessoa vindo... É porque a gente está aqui no Barket, no evento onde o Dior vai dar uma palestra daqui a pouquinho, e uma pessoa veio aqui pedir para tirar uma foto com ele. Está até parecendo aqui atrás, a foto dele ali. Ele já tirou, beleza? No Fortasino. Então... Opa, beleza, né? Beleza? Então, assim, hoje o nosso processo de gestão do conhecimento é bem simples, né? Nós temos várias pessoas que são responsáveis por diversas frentes. Então, Facebook, Taboology, Brands, a criação das páginas no WordPress, no WordPress, enfim, Funil. Então, só que nem todo mundo da equipe sabe todas essas atividades. Então, um responsável de cada processo grava esses processos em aulas, através do Google Hangout, e a gente compartilha os links uns com os outros. Então, por que isso é extremamente importante? Porque nem sempre, todo mundo da equipe vai estar à disposição ali naquele momento para uma atividade. Vou dar até o exemplo do Rafael, né? O Rafael vai casar em novembro e ele vai para a loja de melda. Então, eu acredito que... O Pedro está muito feliz por isso. Muito feliz, né? Eu acredito que a esposa dele não vai querer saber dele mexer no Facebook em campanha enquanto eles estiverem lá no momento deles. Então, a gestão do conhecimento serve para isso. Para o Rafael multiplicar internamente o conhecimento dele para outras pessoas e para que nenhuma atividade se perca. Para que a gente sempre cresça continuamente. Uma outra coisa bacana também é se as próprias pessoas quiserem se envolver, né? Por exemplo, eu posso usar o meu tempo de estudo, né? Ele acredita muito em conhecimento. Então, eu vou usar o meu tempo para estudar e aprender mais sobre tudo de plataforma, aprender mais sobre os processos que as outras pessoas fazem e que eu não faço ali. E, inclusive, isso vai até ajudar agora no processo que a gente está criando, né? É. É um processo... Isso a gente vai falar mais depois. Vamos pra frente. É... Num novo vídeo. Depois, se também tiver mais implementado. Mas é uma... Olha só. Talvez uma... Um método. De trabalho bem bacana. Bem bacana. Depois a gente fala mais. Se você tiver interessado, deixa um comentário se você gostou do vídeo. Desce um dedo aí no like. E também não esquece de assinar o canal. É... E também não esquece de assinar a lista. Tá aqui embaixo. Embaixo na descrição o link pra você assinar. E por que que você... Por que que eu te convido a assinar a lista? Porque a gente lá vai fazer um webinário muito em breve. A gente não faz muito desses webinários. E a gente vai estar falando muita coisa legal. Abrindo números e falando o que a gente está fazendo. E te ajudando mesmo a escalar o teu negócio. Principalmente com o tráfego. Que é a nossa expertise. Mídia online. Cumpra de audiência. E construção de audiência. Beleza? Beleza. E são poucas as empresas que compartilham o conhecimento. Então, esse webinário vai ser uma grande chance de você extrair um pouco também os conhecimentos da gente. E aprender bastante coisas que vão ser úteis. Muitas para você. Show de bola, irmão. Grande abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.